200 séricos 1 1 1 1 1 1 hein 1 Lá Lá 2 chass 2 2 3 4 Obrigado. Obrigado. Vamos sofrer. Ai, é merda. Oh, Maria! Sinto-me mal! Muito obrigado! É da Câmara, que é este que eu já me vejo a clarinha. Olha lá um bocado. Olha lá um bocado. Olha lá um bocadinho, olha lá! Estou aqui. 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 Amém. 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 Amém.